Recado do telespectador DDD3399111443, obrigado a você que tá na fanpage da TV Leste no Facebook. Beijo pra vocês, tamo junto. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é a Juscelene de Ilha Brava. Ilha Brava, conhece lá? Conheço demais, tem um monte de chakras lá. Ô lugar que tem manga, hein? Manga, tem muita manga. Manga, ela tem demais. Considera minha sogra como minha mãe. O quê? Peraí, sem aplauso. Vamos conferir novamente. De volta, não sei o quê. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é a Juscelene de Ilha Brava. Ilha Brava, conhece lá? Tem manga, é bom. Tipo déjà vu, né? Considero minha sogra como minha mãe. Amo ela. Amo ela? Amo ela? A sogra. Considero minha sogra como minha mãe. Amo ela. O nome dela é Maria do Amparo. Dona Maria do Amparo! Olha! Eu entendo de Nora. Eu vejo, eu vejo. Eu escuto, eu ouço. Eu a escuto. Olha, essa Nora tem um amor pela senhora, inclusive. Ela considera a senhora igual mãe. Que Nora, hein? Que Nora, hein? Vamos aplaudir? Olha os meninos. Que Nora. Só esses dois camaradas que não gostam de sogra. Impressionante, né? Ah, isso aqui é Nora, rapaz. Você, diretor? Como é que é o nome da senhora? Como é que é o nome da senhora da sua sogra, Bibiana? Ô, dona Tereza, eu lamento muito o gênero que a senhora tem. Só isso que eu tenho que dizer pra senhora. Boa tarde, Nico. Sou a luz de Tóflotone e moro no bairro Castro Pires. Nico! Oi! Você sempre deixa meu dia alegre com a sua humildade. A minha humildade, ela deixa as pessoas alegres. Conforme ela tá dizendo lá, ó. Sou sua fã. Isso mesmo. Eu tava conversando com a minha humildade sobre isso, um dia desse. Como que a minha humildade deixa as pessoas felizes, né, Lamonier? Hã? Continua assim. Isso que eu tava falando. Você vai longe. Ué. Eu vou onde? Eu vou longe. Você é um apresentador que admiro. Ah, eu também. Eu também. Vou dar nota... Mil! Pra você e sua equipe. Vocês também tão no meio, gente. Não é só eu não, lá. Vocês merecem. Nico, oi! Manda um abraço pra minha filhinha Isadora. A carinha da Isadora, ó. Sua alegria. A Isadora encontrou com a minha humildade hoje, lá. Que ela tá rindo, lá. Tô te falando? Ela ama ver você apresentando o jornal. Principalmente na sexta-feira com a dancinha. Isso mesmo, Isadora. Sexta-feira tem dancinha? Sim! Ó, jornalista não dança. Danço. É porque você não é formado. Antigamente não era. Agora eu sou. Ó, respeito. Cuidado, você vai falar. Próxima. Ó, Gabigol. Trairano. Boa tarde, Nico. Que homem. Isso é algum filme que tá lançando? Que moço bonito, rapaz. Vamos ver quem é. Boa tarde, Nico. Sou Alice do Bairro de Luz. Oi, Alice. Tudo bem? Gostaria, se possível, pedir pra você mandar um oi pro meu filho, Jonathan. Um oi pro homem desse tamanho? Oi, Jonathan. Jonathan, que está fazendo aniversário. Ah, fazendo aniversário. Vamos cantar parabéns pro Jonathan. É, ó. Bem forte. Parabéns a você nessa data. Viva o Jonathan. Viva o Jonathan. Que homem. Bonito, né? Hã? Muito obrigado. Seu programa é nota mil. Vocês são milhões. Simplesmente o melhor jornal com o mais simpático e agradável apresentador. Assim disse ela. Você não tinha visto a rodadinha ainda, né? Se assustou. Você achou que eu ia parar fora do ponto? Já acostumei a fazer esqui, moço. É treinado, ó. Hã? Um beijo, Alice. Um beijo. Que homem, ô. O Jonathan é filho? Minha mãe precisa mandar um mensagem assim pra mim, né? Pegou umas fotos, mãe. Que eu tô mais encorpado, né? Mas enquanto eu tô meio enculadinho. É bom olhar direitinho. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu neto Yuri. Ele adora te assistir. Te amamos Maria Aparecida. Onde é que o seu neto tá, ô Maria Aparecida? Fala comigo. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu pai José Vicente. Ele não perde o seu programa. Andréa Bicalho. Seu José Vicente tá onde, seu José Vicente? Um beijo pro senhor, seu José Vicente. É o papai da Andréa Bicalho. Daqui a pouquinho tem mais mensagem. Pode mandar. 99, 11, 14, 43. O DDD é 33. Beijo pra você na fanpage. Você que tá no Instagram da TV Leste. Também tamo junto.